Rapaziada, eu tô gravando esse vídeo no final, tô gravando o início do vídeo no final do vídeo. É porque o conteúdo do vídeo já aconteceu. Enfim, eu tô aqui só pra avisar que nesse vídeo terá um sorteio de duas skins. No caso, uma Classic Knife, e eu não irei falar qual, mas... Esse vídeo aqui tem sorteio de uma Classic Knife e também dessa K47, que eu não vou falar o nome, né? Mas é uma K47 aí, extremamente desconhecida. É cara, é muito antiga, e eu tenho certeza que 50% de vocês, ou mais, nunca nem ouviram falar dela. Vou aproveitar também esse momento para enviar as skins aqui dos sorteios fakes que eu faço, né? Pelo menos é o que alguns dizem, enfim. Tô aqui na minha tabelinha, começar a enviando as facas, né? No caso, tem Shadow Doggers, pendente. Que não liberou ainda Shadow Doggers? Como assim? Eu acho que não liberou. Tá, relaxa. Não, já liberou sim, pô. Cadê a minha? Ah, tá aqui, cara. Eu tô perdido, mano. Então, Andagas Sombrias. Já vou enviar também aqui a M9 Brightwater Stardustrek, né? Lembrando que tanto a M9 quanto a Shadow Doggers estão sendo enviadas para usuários do cupom DOG lá no CSGO.net. Então, mano, utiliza o cupom DOG, tira a print, manda pra mim, ó. O Lucas e o Pedro utilizaram o meu cupom e cada um ganharam aí uma faquinha, né? Tem mais skins pra enviar. A WP Asimov. Agente Reason. Doutor Romanovic pra esse maluco. Rick Sal. E tem mais um Reason que eu não tenho Reason. Então, eu vou enviar um Sr. Malik, que é mais caro. Então, acho que o cara não vai ligar, né? Se ele não gostar, ele vende, compra o Reason e ainda vai sobrar uma grana. Deixa eu confirmar aqui todas as trocas no celular. Tem que mostrar tudo isso, né, mano? Tem que ficar mostrando. Eu até confirmando as trocas no celular, porque senão o pessoal comenta que é fake, né? Que nunca veio enviando as skins, enfim. É isso aí, rapaziada. Eu tô sempre aí tentando recompensar todos aqueles que me apoiam. Então, infelizmente, não dá pra recompensar todos. Mas eu tô sempre dando aí o meu máximo, fechou? Então, ó, eu confirmei tudo. F5. É isso, rapaziada. Tudo enviado. Tem algumas skins ainda que faltam enviar. Mas é porque algumas não liberaram troca. Outras, o vencedor ainda não está definido, fechou? Enfim, sem relação, vamos começar aqui o vídeo, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O cachorro 337, pra quem não quer, se eu me chamo Lian. E vamos lá, ganhar skins. Skins pra mim e skins pra vocês. E vamos lá. Vamos lá, rapaziada. 699 dólares. A ideia aqui é, mano, conseguir lucrar, ganhar muitas skins. E trocar algumas no upgrade, né? Pra tentar algo melhor. Vou começar. Dá pra uma caixinha de faca. Vou pegar mais uma skin aí pra sortear pra onde vocês utilizaram o cupom DOG. Olha, olha, olha aqui, olha que começamos bem. Muito bem, por sinal. Você é louco? 253 dólares? A do Bitcoin tá 27. Eu gosto, eu gosto. 18, 27, 45. Caixa Bitcoin. Nesses valores aí, costumam me dar muita sorte. Aí, só porque eu falei, veio um item ruim, um item merda. Mas ok, normal. Acontece. Vamos vender. Fui mais uma aqui. Só pra ver no que dá. Se passar, é GG. Não passou. Mas tá safe. Então tá safe. Vamos vender. Vamos vender o modo rápido. Modo rápido, pá. Modo rápido pra dar aquela bugada, né, pai? Vocês estão ligados? Que, mano, o pai é profissional. CS GoNet Profissional Player. Vamos lá. Caixa médica. É aquilo que eu falei. Eu vou abrir aqui as caixas numa boa, pegando várias skins. Depois eu vou tentar jogar tudo, quase tudo no upgrade, pra conseguir algo muito melhor, né? Aqui não foi tão bom. Tudo bem. Vou abrir mais uma. Aí depois eu vou jogar tudo na caixa de faca. Vamos ver o que a gente consegue aí. Lightning Strike. Tá, tá bom. Paga. Paga bem, né? Pô, 167. Também pra reclamar. Agora o que eu vou fazer? Vou abrir uma de faca. Uma de faca dessa daqui e outra das novas facas, né? Aquela caixa que tem Skeleton e todas as outras novas facas aí, né? Não novas, mas as facas foram lançadas recentemente. Então deu bom ali aquela panetinha. Vamos agora The New Knife. Vamos ver no que dá. Acho que paga, mano. Pagou, pagou. No total eu tenho aqui 860. Não deveria nem brincar, né? Com os itens, porque já estamos no lucro. Mas vamos brincar um pouquinho só, vai. 53 dólares. O que seria interessante aqui? Essa... Nossa. Essa K aqui, Jet Set. Mano, é a K mais desconhecida do jogo. Mais desconhecida. Poucos conhecem essa skin. Vamos ver aqui se a gente consegue. Deu bom. Deu bom. Caraca. Mano, eu queria muito pegar essa skin aqui pra mostrar pra vocês porque ela é desconhecida demais, mano. É desconhecida demais. Demais, demais, demais. Tenho certeza aí que pelo menos 50% de vocês nunca viram essa cara na vida. E já eu retiro inspeciono pra vocês dentro do game, vai. Agora eu tenho uma Hyper Beast de 38. Vamos tentar essa Shadow Daggers. 46%. Se eu conseguir, essa faca é de vocês. Ai, que ainda nesse vídeo eu consigo. Vai. Vamos brincar com um pouco mais de grana, né? Começando aqui por essa WP. É isso aí, rapaziada. Tá aqui a skin de AK. Veio com uma namertag, mano. Muito esquisita. podem ver que eu tenho quatro novos itens de inventário né tem a classe que nada que vou mandar para um de vocês que utilizar o cupom DOG nos outros dois itens eu não vou mostrar, segredo, 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 amanhã eu posto, hoje não, hoje deixa quieto. Eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre skin desconhecidas e acredito eu que eu tenha em algum momento aqui do canal já falado sobre essa skin, mas quem não conhece AKJet7 é uma skin que foi lançada no dia 1 de julho de 2014, ou seja, completará aí seis anos, sabe quanto custa uma Factory New dessa? Essa minha aqui é bem desgastada, well worn, saiu 80 dólares em torno né, enfim, uma Factory New custa nada mais, nada menos que 318 dólares, hoje, hoje 318 dólares, 318 dólares equivale a 1.700 reais, ou seja, essa K aqui, que nem é tão bonita, tá ligado? Custa 1.700 reais. Cara, é uma K normal que trocaram a madeira por couro, literalmente, trocaram a madeira por couro e colaram um monte aí de cartões postais, selos, é uma skin de viajante, tá ligado? O cara viajou o mundo inteiro e ó, foi colando um monte de adesivo lá. Essa skin faz parte da coleção de bagagem né, é uma coleção antiga, como eu disse, essa K e todas as outras skins dessa coleção chegaram no dia 1 de julho de 2014, bastante tempo, o Brasil nem tinha tomado 7x1 ainda, nossa, é verdade né, pensando por esse lado, que o Brasil não tinha nem tomado 7x1, foi antigo mesmo. Essa coleção é um pouco estranha, tá ligado? Essa K, que é de raridade rosa, é o item mais raro da coleção. Antes dela, temos aqui essa Desert Eagle Piloto, que é uma Desert Eagle padrão, porém, com alguns detalhes em dourado, tá ligado? E também ali, a parte que pega né, também é de couro, pelo menos aparenta, enfim, a skin inteira segue mais ou menos esse estilo. É uma skin com uma ilustração bem simples né, não foge muito da skin Vanilla. A outra skin aí de raridade roxa dessa coleção é essa K, primeira clássica, mano, é tipo assim, é a K Vanilla, só que tiraram a madeira e colocaram um couro verde né, e daqui não colocaram os adesivos, enfim. Ah sim rapaziada, é uma coleção sem graça, convenhamos, é uma coleção sem graça, é muito antiga, e por ser sem graça, ou seja, por essas skins não serem tão cobiçadas, desejadas, elas não ficaram famosas, elas ficaram desconhecidas e caíram no esquecimento né. O cara que tem 300 dólares, ele não vai comprar uma K 47 Jet Set, ele vai comprar qualquer skin de AK, menos essa daqui. Tô errado? Não tô, de qualquer forma, estou sorteando aí pra vocês, mesmo que você não tenha gostado dessa skin, custa 80 dólares. Então você pode pegar essa grana, né, vender, trocar por outra, vale a pena. E é isso aí rapaziada, espero, antes de tudo, que vocês tenham gostado do vídeo, né, lembrando que aqui no Calacote é 137, temos dois vídeos por dia, 1 às 14, 8 às 19 horas, então seu curto, botão de qualidade, em relação ao acesso à luz, inscreva-se no sininho, mas aqui todos os dias, esses dois horários, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí rapaziada, obrigado por assistir o final, eu rio, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo do Calacote 137, falou! Utilizem o cupom DOG, caramba, é só DOG, tudo mais, utiliza o cupom DOG lá. Então vamos todos o que dá a Fogo! E aí 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 Tchau, tchau.